Alô galera da Vila YouTube, Vila Churupita. Primeiro lugar, muito obrigado aos mais de 30 mil inscritos aqui no canal. Likezão aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário, brigadão mesmo. Show de bola. Esse vídeo é para tirar uma dúvida aí, duas dúvidas que o pessoal não está entendendo aqui. Nesse outro vídeo aqui, como transformar um dólar em 30 dólares todo dia. Aí tem muita gente que estava me perguntando que o link que eu deixo abaixo da Binary leva para a Deriv e tal, mas Deriv e Binary é a mesma coisa aqui. Isso aqui é a Binary, é Binary.com ou Deriv.com que é a mesma empresa, só que esse é o layout mais antigo, mas continua normal, funcionando. A gente vem aqui, bot do Queiroz, bot do Queiroz não é, bot da Binary. Bot do Queiroz, que delícia. Seu dono da Binary. Pronto, aí ela abre esse layout aqui. Esse é o layout onde você vai operar com o robô. Você pode vir aqui na pastinha, buscar o bot do Queiroz, ali na sua pastinha aqui. Aqui, caraca. Pronto, aqui. Aí abriu o bot do Queiroz. Então já deu o sinal aqui abaixo que ele já está aqui dentro da Binary. Aí você vai clicar para botar o bicho para rodar. Faz a sua configuração, como eu fiz no vídeo anterior. Assiste esse vídeo anterior, que está muito bom mesmo. Como transformar um dólar em 30 dólares todo dia. Vê o vídeo, que vale a pena. Está aqui no canal. A esse mesmo layout de robô, você vai clicar no link aí abaixo, você vai para Deriv, que é o novo link. Eles mudaram por causa do negócio de propaganda, do ads, não sei o que. Eu acho que o Binary.com estava sendo muito, mas muito, como é que se diz, concorrido para fazer divulgação. Então sai muito caro. Mas aqui, você vem, clicou no Deriv, aí você vai clicar aqui em D-Trade. E em D-Trade tem o D-Boot, que é onde você vai operar com o robô também dentro do layout. Aqui, você faz a mesma coisa que a gente fez no layout antigo. A gente vai pegar o robô aqui na pastinha, vai clicar ali, beleza. Aí vai em Local aqui, que é o nosso computador. Vai buscar o robô. Pega lá o Botiqueirois 2.0. Aí pronto, o robô já está aqui. Ele fica com o layout diferente, porque esse novo layout da Binary é diferente. Eles modificaram um monte de coisa, mas a funcionalidade é a mesma. Aqui você mexe no robô, configura ele do jeito que você quiser. Botou, deixou ali o número de martingale, o número de quanto você quer nas operações, tal, tal, tal. Aí vem aqui em Abrir. Pronto, o robô já está aberto aqui, bonitão. E é só clicar para executar no botãozinho verde. E você vai executar o robô. Você pode modificar aqui as configurações se você quiser. Mas se você não quiser, você vai clicar no link aí embaixo. Você que ainda não é da Binary, você vai clicar aí no link de baixo. Vai fazer sua conta, tal. Ah, mas eu gostei daquele layout antigo. Aí você vai escrever no seu browser, para vir para cá, você vai escrever binary.com. A sua conta é a mesma. Mesma senha, mesmo e-mail, mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa mesmo. Com a mesma conta, você entra na Binary e entra na Dairy. Com a mesma conta, o mesmo e-mail e a mesma senha. Então, não importa onde você está operando. Eu gosto de operar nesse layout antigo. Tem gente que gosta de operar no layout mais moderno. E a coisa é a mesma. A gente vai operando. Então, eu tenho aqui 482 dólares. Que vai dar... 482... 2.710 dólares. 2.710 dólares. E eu vou fazer um saque agora também, para tirar alguma dúvida do pessoal. Como é que saca na Binary? Você saca pelo meio que você já fez depósito. Nessa continha aqui, eu já fiz depósito, se não me engano, em cartão e pela Neteller. Aí, vamos aqui. Ele vai mandar um e-mail. Eu vou lá no meu e-mail e clico no link que ele manda para confirmar o e-mail, para poder fazer o saque. Beleza? Pronto. Clicando, já fui lá. Já cliquei no link. A gente está abrindo aqui. Aí, ele vai abrir com as opções que a conta tem para saque. Como eu já fiz depósito em cartão e pela Neteller. Aí, eu tenho 482 dólares. Eu posso sacar pela Neteller ou pelo cartão. Então, eu vou botar 480 aqui. 480. Pronto. Vou botar Neteller. Aí, clico aqui na Neteller. Tanto faz. Neteller, cartão, você que escolhe. Os meios de depósito. Se você depositou em Bitcoin, você vai poder sacar em Bitcoin. Para sacar em dólar para a Neteller. Você tem que ter feito algum depósito em dólar pela Neteller ou por outro meio qualquer. Perfect Money. Perfect Money é pela Mr. Money Brasil. Muito bom a Mr. Money Brasil. É top a Mr. Money Brasil para trabalhar com a Binary. Aí, pronto. Aqui, já apareceu. Aí, você confere e clica aqui em Request Payout. Aí, clicou aqui. Bonitão. Vai aguardar que eles vão fazer o pagamento na sua Neteller. Às vezes demora. Vai no outro dia. Às vezes é rápido. Então, já está aqui o pagamento. A confirmação. Já foi para a minha conta. Mas, tem que se ligar que o valor continua aqui. Ele só vai sair daqui quando o dinheiro chegar na Neteller. Na Neteller. Ele só vai sair daqui quando o valor chegar na Neteller. Está ok? Então, não vai se empolgando e fazer operações com esse valor. Porque se você operar com esse valor que está aqui. Você está operando com o valor que você fez o saque. Aí, vai bloquear o seu saque. Você vai, como se não tivesse feito o saque. Vai continuar operando. Mas, o seu saque já era. Então, se liga. Quando você fizer um saque, que o valor continua aqui. Mesmo que tenha... Tem mil. Você fez saque menor. Continua com o menor. Valeu? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.